Em recuperação após o acidente, a apresentadora Luciana Gimenez se incomoda com a falta de acessibilidade para cadeirantes em Nova York. E a vida do cadeirante em Nova York? Cada buraquinho é uma dor absurda. Eu queria muito ir na rua, porque eu não saio da rua desde o meu acidente, então são oito dias. E foi maravilhoso por eu poder ver também o desafio que é você ser cadeirante nessa cidade. E ir em todas as cidades, eu acredito. E a gente, assim, óbvio que eu tô muito brava, mas hoje foi um dia muito, muito gostoso. Eutei oib, que matemira, socorrento, ab às vezes eu tô muito conhecida. Esse aprendizante é muito maior no momento, eu acho que é. Só que no dia, não seja carruita, deixa eu pensar o tempo.